O que é perigo? Você é proucar isso sózinho, né? Não, mas isso é pelissão mas De dois De um 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 Est-ce qu'il y a des pessoas, quando eles escutam o meu peço, realizam o que eles realmente realizam? Est-ce que esse peço ajudou a realmente ajudá-los a realizá-los? Eu tenho muito dinheiro, eu tenho 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 dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho 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 O que é isso? 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 O que é isso?